Ah, e aqui eu tenho um vídeo que tá dizendo que a mulher não quer sexo, meu Deus, minha mulher não quer sexo, como fazer ela te desejar? E aí, hein? Vamos lá, dá pra fazer isso? Ah, dá, 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 eu vou dar um conselho pra você, hein, né? Tá curioso? Mas antes eu vou aproveitar e te dar uma dica, você que tá entrando aqui agora, aliás, seja muito bem-vindo, você que me acompanha há mais tempo, vamos falar de relacionamento, vamos ter relacionamento bom, vamos ser feliz, né? A gente pode desistir disso, não, ter sucesso no relacionamento. Aqui na descrição desse vídeo tem um presente que eu preparei pra você, o preço é bem pequenininho, você vai consumir tudo, vai maratonar tudo que você precisa saber pra salvar um relacionamento, ou pra manter um relacionamento, ou pra dar um up no relacionamento. Dá uma olhadinha aqui na descrição desse vídeo, tem todos os assuntos que você pode imaginar, comunicação, rotina, tradição, sexo, fico ou não fico, como conversar e tantas coisas mais num único só lugar, pra um precinho bem baixinho. Aqui na descrição desse vídeo tem um link, vai lá e adquire o seu agora, sei que você vai gostar. Olha só, né, sua mulher não quer sexo, tem que entender o porquê que ela não quer sexo, as coisas mudaram, às vezes o filho nasceu ou não, as demandas aumentaram, responsabilidades assumidas, né? Muito provavelmente ela fica na função de uma coisa ou de outra, tá deixando de cuidar dela, né? E uma mulher que vai deixando de se priorizar hoje em dia, por isso que é importante você mostrar pra ela que ela tem sim que se colocar em primeiro lugar, né? Porque se ela vai se deixando pra trás, a tendência é ela deixar o sexo pra trás também. Por quê? Porque ela vai entender o sexo como mais uma obrigação, né? E não como algo prazeroso, mais algo pra te agradar do que pra agradar ela mesma. A mulher tem dificuldade de entender que existe um lugar no sexo que é dela também, pra ela ter prazer e tal. No fundo ela precisa se sentir muito valorizada, né? Muito compreendida pra estar em paz e se apropriar desse lugar que também é dela, o sexo. Senão, ela vai achar que o sexo é pra você. E às vezes ela não entende que você seja tão merecedora assim, né? Por quê? Porque como ela não se sente compreendida, como ela não se sente prioridade, como ela precisa ser muito amada, como ela precisa ser muito defendida, como a mulher precisa, assim, de surpresinhas, precisa, assim, ser... Se sentir especial pra um homem e com o tempo, né, vai... As coisas vão caindo numa rotina e ela não vai sentindo mais nada disso, né? Não tem mais nada disso, né? Aquela coisa vai, né, diminuindo. Que é o brilho no olhar, que é a vontade de se entregar, né? Fazer algo pra te surpreender. Então, o meu conselho pra você, meu amigo, que tá com a mulher nessa situação, é não mostrar pra tua mulher que, pá, na falta, aí o homem, né? Vai procurar lá fora. Gente, isso é um pensamento absurdo. Machista das antigas nem combina mais. Nem se atualize. Hoje, o sexo é uma responsabilidade sua também. A falta do sexo é uma responsabilidade sua também. Isso não é só dela. Então, se aproprie disso. E eu me preocupo com isso, porque isso é uma responsabilidade minha. Enquanto não estivermos os dois interessados pelo sexo, eu não vou sossegar. Eu quero ver a minha mulher feliz. Será que eu tô ajudando ela o suficiente em casa? Será que ela não tá colocando muito dinheiro? E eu também tenho que ver na proporção aqui o que eu posso fazer pra ela ficar mais feliz. As mulheres querem se cuidar. Elas têm as despesas um pouquinho maiores com elas, sim. Então, é claro que mesmo uma mulher moderna que defende aí a independência, dividir contas e tal, é claro que ela vai querer ser agradada. Porque o cuidado com ela mesma requer tempo, requer energia, disposição. Então, é preciso ter uma sensibilidade um pouco mais apurada pra compreender o lado dessa mulher. Porque esse é o melhor. É o melhor afrodisíaco pra uma mulher. Ter a sensibilidade de um marido amigo, companheiro e generoso. Seja generoso. Então, um beijo. Ai, vou dar flores pra ela transar comigo. Para com isso, né? Primeiro vai pensar no que é bom, no que a deixa feliz de fato, né? Depois vem aí, evidentemente, outras surpresinhas, né? No sentido de reconquistar, tá? Mas investe essa ordem, porque tá muito por fora aquele comportamento padrão de tipo prova de fogo, o filme, tá? Tá por fora. O cara que vai ser amado nessa vida por uma mulher é o amigo. É o cara generoso. É o cara que consegue compreender e ajudar e apoiar. Então, gente, deixem aí os comentários de vocês. O pedido de ajuda, que eu vou ter o maior prazer em fazer os vídeos aqui. Aproveitem, gente, pra compartilhar esse vídeo. Compartilhe pro canal crescer, né? A gente depende aqui de vocês só. E nós somos uma comunidade entre pessoas que querem defender o relacionamento, né? A gente precisa mais disso nessa vida. E curta o vídeo também, ajuda aqui o canal. Vai lá na descrição, adquire o seu presente agora. Um crescinho bem baixinho que eu fiz pra você. E também se inscreve aqui no canal, tá, gente? Um beijo e até logo mais.